Hoje vim aqui ao Almada Fórum, ao kiosque da Madeleine, ter com a Adriana, porque quero um look de maquilhagem simples, de dia, e vou aproveitar para ir fotografar, a seguir uns looks para o blog. Vamos então começar pela base. Usamos o Dream Velvet para uniformizar a pele. Depois passamos então ao Contouring. Vamos usar o Master Sculpt, que tem dois lados. O lado mais escuro para esculpir e o lado mais claro para iluminar o rosto. O lado mais escuro utilizamos em forma de estresse à volta do rosto e depois então vamos utilizar o lado mais claro para iluminar o rosto. Zona T, cana do nariz e no queixo. Assim, esculpimos e damos forma ao rosto. Para o efeito que está nas falsas, usamos a Push Up Drama. E para finalizar, utilizamos o batom vivo e de marco. Com o meidrinho temos um look perfeito para arrasar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.